Simbora com mais sucesso com Márcio Leite Essa é pra dançar bem coladinho, viu gente? Se tiver conquistando no ouvidinho aí Aproveita e beija na boca, porque é sucesso! Ô, paixão! Quem sabe canta com Márcio Leite aí Solidão a gente aguenta, mas desprezo não Deixar uma ferida e cicatriz no coração Estou cansado de fingir que tá tudo bem Você diz que ama e não ama ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir o seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante eu vou agir Pela razão É, Márcio Leite que é paixão demais Alô, Rogério, aquele abraço Rogério, o filmagem, filmando tudo Ele tem aqui ao vivo, viu gente Quem sabe canta com Márcio Leite aí Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo Arrancar o mal do peito Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir o seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante eu vou agir Quero ouvir vocês, vem De novo Acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir o seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante eu vou agir Pela razão E quem gostou faz o que é sofrer